Terceiro episódio de Among Us, aquele jogo do impostor e da nave que a gente faz aqui no canal, pessoal. E esse é o primeiro episódio que a gente faz jogando no PC. Então vamos checar como é o jogo no PC. Vamos lá? Shhh! Eu sou um tripulante. Há um impostor entre nós. O jogo tá em português, mas o é incompleto, tá, galera? Vamos lá, então. Tem um impostor entre nós. E eu vou ajudar a minha tripulação a fazer as tarefas da nave. Pra gente poder voar. Aí, maravilha. Vamos usar aqui. Por favor, insira o cartão. Cadê o cartão? Ah, rapaz. Com o mouse agora tem que passar aqui, ó. Não é no touch. No touch funciona melhor, hein? Muito rápido. Tente novamente. Muito rápido. Muito lento. Ok. Finalmente passei o cartão, meu Deus do céu. Não sabia que tinha velocidade. Foi sabotado, galera. Sabotaram a parada. Opa. O impostor. Será que o impostor não é o impostor? Eu tô achando que esse cara vai querer me matar, hein, cara? Ele tá me perseguindo, galera. Vamos sair fora dali. Vamos se juntar ao pessoal aqui, ó. Fica perto desse maluco aqui. Esse maluco aqui parece que começou o jogo e tá paradão aqui, velho. Oi. Você está vivo, meu jovem? Bom. Tô ouvindo só o barulhinho. Opa. Eita. Acharam o corpo morto, galera. O roxo morreu. Vamos discutir. Morreu o roxo, pessoal. O amarelo reportou. Então significa que provavelmente não é o amarelo. Não é o roxo. O preto e o laranja estavam do meu lado. Vamos botar aqui agora. Não vi nada. Não sei o que tá acontecendo. Rosa é inocente pela testa que ela fez. Ok. O impostor está dizendo que o rosa é inocente. Muito bom você botar esse link de impostor num jogo de impostor. Eu não vi. Apenas o que sei. Eu ia colocar aqui que o laranja estava do meu lado, mas eu não vou votar nada, não. Pulei meu voto. Pulei meu voto. Aí, ó. Três pessoas pularam o voto. Ainda tem umas pessoas votando. Resultado aqui, ok. Ninguém foi expulso da nave, galera. Ninguém. A treta continua. O rosa morreu e a morte do rosa permanece em solução, gente. O que tá acontecendo? Eu não sei o que é. Talvez seja esse laranjado. O azul não é. O azul, ele tá ali pra sempre, ó. Arrumaram a iluminação. Logo, eu tô descendo ali na nave. Tem uma tarefa. Duas tarefas completas. Eu completei a tarefa de passar cartão, cara. Foi mó complexo aí, ó. Tem um laranja ali fazendo uma parada. Puxaram a emergência de novo. Foi o Azucil que tava ali fazendo nada. Ninguém pediu pra ele chamar. Ele não sabe de nada, cara. Quem, quem, que esse azul ficou parado do lado da mesa e deve ter pedido votação. Cara de estar AFK. E apertou de sacanagem. Vou votar não, galera. Vou votar não. Vou pular o voto. É isso aí. O cara apertou de sacanagem, tá bom? Achou que é engraçadinho ficar chamando todo mundo? Daqui a pouco a gente chuta da nave, tá? Meu jovem ciano. Ok, aparentemente não é azul esse ano. Ninguém foi expulso da nave ainda. Todo mundo parou. Parece que o pessoal aqui tá levando a sério essa brincadeira, galera. Só o rosa que morreu. O impostor ainda está entre nós. Ó, esse aqui fica paradão. Eu acho que não é ele também não, cara. O laranjado tava fazendo alguma tarefa. Vamos ver se a gente faz alguma outra coisa pra ajudar a nave. Tá não morrendo. Eita! O oxigênio tá esgotando. Corre, corre, corre pra resolver. Nossa, cara. Tem que correr. Eles vão tirar o oxigênio da nave. Será que sabotaram a parada, cara? Aperta aqui. Ih, rapaz. Vamos apertar. Código. Sete, oito, três, sete, nove. Ok, ok, ok. Maravilha. Eu fiz a tarefa aqui. O laranja tava suspeitamente aqui do lado, galera. Sete. Sete. Como é que chega aqui, cara? Cinco. Quatro. Não! É o laranja, né? Possível. Alguém arruma aí. Isso. Um segundo. Não! Caramba, cara. Era esse marrom, cara. Ele era o que o velho postou? Ele conseguiu sabotar a nave e matar todo mundo? Caraca, velho. Tiro meu chapéu pra você, jovem. Venceu aí. Parabéns. Eu sabia, nas outras gameplays que a gente fez, não dava pro cara sabotar dessa maneira. Foi esse safadinho ali do marrom, né? Tudo bem, então. Vamos começar mais uma partida, porque hoje eu estou animadaço para descobrir se... Quem é o impostor? Porque, no caso, eu nunca sou o impostor, porque eu sou um cara bonzinho, cara. Cara, eu sou o impostor. Eu nunca sou o impostor. Se você já foi impostor na vida desse jogo, saiba que você não é um cara bonzinho, beleza? Brincadeira, cara. Vamos pro jogo. É tenso, né? Eu sou tripulante. Eu sei se você ser o impostor é um em dez, né, cara? Como eu não ganho nem para o ímpar, eu nunca vou ser o impostor. Eu duvido que vai ter alguma gameplay aqui no canal que eu vou ser o impostor, cara. Ó, o que é que tem que fazer hoje? Tem que arrumar a fiação, tem que... Ih, rapaz. Ó o Azuzinho fazendo caquinha de novo. Vai lá. É o mesmo caboclo, cara. Vou nem apertar nada, eu já vou pular meu voto aqui. Cara, a gente tá na mesma sala. O cara peidou, peidou ali, né? Avacalhou de novo. Já. Já esse cara é o mesmo que avacalhou na partida anterior. O cara fica de avacalhação, cara. O outro ali, mata o Ciano, mata o Ciano. O pessoal votou aqui, cara. Eu acho que eles estão meio revoltados com esse cara esse ano que tá avacalhando a partida. Que é uma coisa meio tensa desse jogo, né? Você conseguir terminar uma partida na moral que os caras ficavam avacalhando. O pessoal votou pra tirar ele, inclusive, da sala. Eu não votei, eu pulei na votação. Ficou 3x3, ele ainda continuará por aqui. Ele fica apertando o botão ali sem nenhum tipo de pista, pessoal. Pode isso. Não pode atrapalhar a jogatina da galera, né, galera? Vamos, então, sair aqui e vamos tentar completar as missões. Enquanto isso, cara, esse cara tem um papel higiênico na cabeça, é isso? Vamos tentar arrumar a iluminação. Nossa, tá ficando escuro, cara. Tá ficando escuro, estragaram a iluminação da parada. Vamos lá, Jota. Já tô ouvindo barulhinho aqui, ó. Tem um cara que... Caraca, quando fica escuro a gente mal pode ver as pessoas, né? O cara tá aqui do meu lado. Ó. Será que esse Thiago é... Ó, aperta aqui. Deixa eu apertar coisas aleatórias. Acho que ele mexeu. Ó, tem um vermelho chego. Todo mundo veio arrumar aqui. Aí sim, hein? Deixa eu ver. Tá o rosa, tá o amarelo, tá o azul e o verde aqui. Rosa, amarelo, azul e verde. Alguém tá consertando a iluminação. Ó, chegou o cara, vestido chamado impostor. Roxo. Vermelho. Eu duvido que o cara vai conseguir matar a galera. Porque esse cara é o assassino. O cara é do pânico. Ele vai lá e mata secretamente, né, velho? Aqui tá todo mundo aí. Arrumaram, beleza. Tá todo mundo junto. Não é possível que o impostor vai assassinar alguém com todo mundo junto. Todo mundo vai ver que ele é um impostor. Vai chutar ele da nave. O cara tem que fazer na surdina, né? Então vamos tentar fazer mais tarefas. Alguém completou uma tarefa, ó. Se o amarelo foi o impostor, eu me lasquei. O azul tá de boa. Não tem nada pra gente apertar aqui. Eu tenho que ver, cara, o mapa. Ah, o mapa aqui, ó. Tem um monte de coisa pra fazer na sala principal ali. Vamos nela. Beleza. Atá! Não! Não! O cara entrou aqui, velho. Ele matou a gente aqui no motor. Por favor, socorro! Olha o meu caráver aqui. Morri! Eu virei um apresuntado. Eu não posso falar. Ninguém viu a minha morte, cara. Ninguém vai me vingar. Que horrível, velho. Alô, pessoas. Tem um presunto aqui na sala de motores. Por favor, venham reportar que morri. Sabe que eu posso chegar como fantasma na galera, velho? Observar a parte. Ah, o fantasma pode andar por todos os lugares. O fantasma do acaso, observe. Ninguém vai me ver, cara. É tipo, sei lá. Eu deletei meu canal e ninguém se importou. Gente, veja. Eu estou morrendo. Venha, Tulão. Eu sou um espírito. Aê! Achou meu cadáver. Finalmente! Alguém me reportou, pessoal. Eu vou ter o meu descanso. Quem é o impostor? Eu não posso comentar, né, velho? Eu não posso falar quem foi. Foi o mesmo cara, velho. Será que ele é impostor pra sempre? Olha lá. Na elétrica. Mas eu fiquei 15 mil. O cara me matou até oito anos. Só viu o presunto ali. Ninguém perto. É verdade. Dessa vez é o mistério. Tem que chamar a galera do Scooby-Doo pra desvendar quem matou o agasso. Hashtag quem matou o agasso. Caramba, caralhos, cara. Viu alguém perto? Eu não vi. Ninguém perto. Quem? Tá doendo muito. O que é isso? Como assim? Eu tô na Disney. Ok. Agora o pessoal toma a chocolate estragada e vem jogar esse jogo. Aí tem comentários aleatórios. Bem, o pessoal tá votando. Vamos ver se alguém vota no marrom aí. Ninguém votou. Ninguém tinha pista, gente. É o marrom. Eu morri. Me vinguem. Nossa, agora a gente vai ficar desse jogo até alguém... Alguém... Fique, foi o cara. Ninguém foi rejetado, gente. Tem um impostor entre vocês, pessoas. Olha meu fantasma aqui, ó. É esse cara aqui. Vamos seguir o impostor, então. Ó. Vamos ver a atuação dele, já que a gente sabe que é ele, cara. Ó, ó, ó. Olha só. Se fingiram de besta. Tá vindo junto com todo mundo. Esperto ele, né? Olha lá. Aí ele vem aqui perto. Ninguém duvida dele. Todo mundo olha e fala. Olha ali. É aquilo que eu falei, né? O assassino do pânico mata os caras e desprevenido. O que foi que aconteceu? Olha ali, ó. Ele chegou aqui. A galera vai discutir e vai falar. Não, o marrom tava lá do lado. Ele ajudou a fazer a task. Ajudou. Ajudou, aham. É igual aquele seu amigo que tá te ajudando na vida. Você acha assim? Nossa, meu amigo tá me ajudando nas coisas da vida. Olha lá, ele sabotando aqui, ó. E aí quando você vê, o cara tá te dando uma facada nas costas aí, ó. Nem você pensa que você vê. Vamos continuar seguindo ele aqui, ó. Ó, ó. Esse cara tá aqui, tá aí, velho. Será que você pode entrar dentro dos lugares aqui e aparecer em outros lugares, velho? Pra poder dar uma deschavada de você? Ó. Uhhh! Morreu! Matou esse cara aqui aleatoriamente. Ninguém achou o cadáver do Thiago também. Muito bom. Yes! Eu não fui o único esquecido nesse mundo. Caraca, esse cara tá matando geral, cara. O cara tá mais assassino que o Jason, velho. Tá doido. É o Fred e o Jason juntos. Tá um cocôzinho matador, cara. Tá lá. Ó lá. Ó lá. Acharam o azul. E o marrom já tá em outro canto da sala há muito tempo, velho. Vamos ver o que o pessoal vai comentar nesse comentário. Os caras tão dando a de Sherlock Holmes aqui, ó. Onde? Quem? Hippie azul. No oxigênio. Ó, o marrom tá caladinho. Isso aí é uma pista que você tem que ver, né? Ó lá. Ele é o único que não falou. A gente tem que ficar sempre observando isso. Porque às vezes o impostor não conversa, né? Ele fica lá na dele, caladinho. Aí viu o cara? Quebrou o braço. Ah, o cara que falou que tava doendo muito. Quebrou o braço. Tadinho, cara. Melhoras para você, Thiago 10. Você morreu, mas... Melhoras para você, ó. Voltaram, galera. Ó, ó, ó. Olha ele aqui. Dando uma de... Como assim? Matou dois já, seus... Três é música no Fantástico, cara. Serial Killer. Matador de cereais. Vai lá. Tá vivo ainda. Uai. Expulsaram o azul. Eita, lereito. Expulsaram o cara, velho. Deve ser o que ficava apertando o botão. Ele agora tá só o fantasma dele. Ele tava AFK e ficava só apertando o botão de emergência. Muito bom trabalho, galera. Ó. Eu tô morto. Complete suas tarefas pra ganhar. Eu posso completar a tarefa de morto? Ó, sabotaram as comunicações. Cadê o marrom? Eu tô gostando de seguir o assassino, cara. Tem quatro caras passando aqui. O tenso, velho. Aqui não dá pra eu ver. Cadê os caras? É que ele tá de boa, né? Tá todo mundo junto. Aí quem separa do bolinho, ele vai lá e... Dá aquela cortadinha no meio. Ó, tem o branco do papel higiênico ali. O azul tá aqui. Cadê o marrom, cara? Já deve ter matado outros 500, cara. Quando você é impulsor, você pode matar só uma pessoa, velho. Até ser descoberto. Ou você pode matar a sala inteira. Ó, tá aqui, ó. Achamos. Achamos o assassino. Matou dois já. Será que vocês acham que ele vai vencer, galera? Vai. Vamos continuar seguindo ele aqui. Eu tô parecendo o Geleia. Dos caça-fantasmas, cara. Quem conhece o Geleia? Ó, ó, ó. Uuuuh! Fatiou o papel higiênico na cabeça e entrou aqui dentro. Quando é que ele sai? Quando entra nos lugares assim, onde a pessoa sai? O cara simplesmente sumiu até dos fantasmas, velho. Ó, ó, ó. Achamos ele de novo, galera. Ó. Ó. Ele sabotou o oxigênio ainda. Que safado, cara. Esse cara é cracaço no jogo, velho. Ó lá. Agora ele vai seguir na direção aqui procurar algum desavisado. Ninguém achou o copo do papel higiênico na cabeça, cara. Coitado. Ele é... Ih, acharam! Acharam o papel higiênico na cabeça, cara. Os caras já expulsaram um da nave e o cara matou quatro, velho. Agora eles têm que conversar entre eles. Vamos ver qual vai ser o teor da conversa. Porque tem cinco pessoas vivas e ninguém sabe quem foi. Ó, tá todo mundo caladinho. Todo mundo quieto, pensando, tipo... Ó, iiii! Temos um xerox homens aqui na parada, cara. O roxo falou, vou no marrom. O vermelho falou que vai no marrom. O papel higiênico na cabeça. Me mataram. Não diga. A gente viu. Ok. Por quê? Ó o marrom. Olha aí tentando deixar... Porque o resto eu vim fazendo o task. Iiii! Tá vindo fazer as tasks. Também. Será, galera? Vamos lá, gente. Bota no marrom todo mundo. Isso, galera. Ah! Bom trabalho roxo. Temos um xerox homens aí na parada. Expulsaram o marrom da nave. E a gente foi vingado, galera. Eu tô chorando de emoção. A minha morte não foi vão. O papel higiênico também tá aqui, ó. Chorando junto comigo. E o roxo também. Obrigado por terem assistido dois vídeos por dia. Não esquece de me seguir no Twitter e no Instagram. Se inscrever no canal e deixar like se você também está emocionado com este final. Bota aí, hashtag. Agazo foi vingado. Tchau.